Me pego pensando na vida Suspirando em silêncio Tentando manter o controle e a prudência Que dizem levar a uma vida de paz Mas que paz posso eu encontrar Nessa tranquilidade Sem um sentimento aventura Por vontade Se eu sinto saudade De sentir prazer Me pego evitando os amores Que desejo em segredo Da intensidade e da dor tenho medo Quem já se feriu presta mais atenção Mais longe de qualquer perigo Eu me afundo num tédio Que vida vazia sem nenhum mistério Na dura apatia de um controlador Prudência Não me venha falar em prudência As paixões que me descontrolaram São as que fizeram eu ser como sou Prudência Não me venha falar em prudência As paixões que me descontrolaram São as que fizeram eu ser como sou Me pego evitando os amores Que desejo em segredo Sem nenhum mistério Sem nenhum mistério Na dura apatia de um controlador Prudência Prudência Não me venha falar em prudência Prudência As paixões que me descontrolaram São as que fizeram eu ser como sou Prudência 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 Não me venha falar em prudência Não me venha falar em prudência 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 As paixões que me descontrolaram São as que fizeram eu ser como sou Oh, oh, oh